Tô rodando um alô, tio. Isso aqui foi uma indireta, mano. Ô, eu vou trancar a porta de casa, mano. Ô, cê tá louco, irmão? Mano, isso aqui foi uma ameaça de morte, p***. Mano, mano, eu tô no monitor do pé. Mano, mano, eu vou trancar a porta de casa, mano, eu vou trancar a porta de casa. Mano, mano, eu vou trancar a porta de casa. Mano, mano, eu vou trancar a porta de casa. Mano, eu tô no monitor do pé. Mano, eu tô no monitor. Nossa senhora!